Tempo, mas é isso, não tá rolando. Mas a nossa experiência foi muito boa, assim, na época que a gente fez foi uma experiência muito boa. A gente sofreu micro violências, mas eu acho que é por falta de conhecimento mesmo da própria equipe e por falta de experiências com casais lésbicos mesmo, porque lá atende a maioria gritante, a de mulheres e homens inférteis. Então, tipo assim, eles estão acostumados a atender casais héteros. E aí, quando chega um, dois, três casais de meninas, ainda tá aquele negócio meio novo, né? Como é que você sente que foi essas micro violências? Cara, micro violência do tipo eu não poder entrar pra ver o processo. Se fosse numa clínica particular, eu entraria pra ver o processo. Do tipo, no dia do parto, o nosso parto também foi lá no Agamib, foi pré-natal, parto, foi tudo lá. No dia do parto, uma santa médica teve que se dispor a me colocar na sala de parto, porque isso é um direito da mulher, né? De qualquer mulher. Mas isso não acontece, na prática não acontece. Ou seja, se ninguém interceder, eles vão tentar barrar. Não, exatamente. Então, assim, são essas coisinhas, né? Que a gente, pra registrar o pessoal do cartório, eles, mesmo que esse braço do cartório esteja dentro do hospital, eles não estavam nem um pouco preparados pra receber uma mãe, pra registrar o filho no nome de duas. Então, assim, foram várias coisinhas que a gente, né? Falta um pouco de informação, talvez. Eu não consigo imaginar, assim, claro que deve ter algum nível de preconceito, nós já vamos falar sobre isso, mas o que você sente quando a pessoa é má vontade, é desconhecimento? Num primeiro momento, é total falta de informação. Num segundo, eu penso, poxa, a pessoa tá em 2021, 2000 e lá vai cacetada, trabalha com isso. Era no mínimo, é o mínimo que a pessoa pode dar, é conhecimento, entendeu? Num primeiro momento, eu entendo que não é totalmente homofóbico, lesbofóbico, mas num segundo eu já penso, poxa, isso daqui não é a primeira vez que tá acontecendo. Isso daqui, né? Já existe uma conversa por aí. Se eu trabalho com isso, eu tenho a obrigação de saber de todos os recortes, né? Sobre o que eu tô fazendo.